O presidente da República, Jair Bolsonaro, compartilhou, nesta quinta-feira, 18, uma mensagem publicada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na rede social Twitter. Na publicação, Trump diz que o país precisa de novos juízes na Suprema Corte. As recentes decisões da Suprema Corte dizem apenas uma coisa, precisamos de novos juízes da Suprema Corte. O chefe da Casa Branca acrescentou, se os democratas da esquerda radical assumem o poder, sua segunda emenda, direito à vida, fronteiras seguras e liberdade religiosa, entre muitas outras coisas, estão acabadas. A declaração de Trump foi proferida após nova derrota no Suprema sobre programa migratório criado pelo ex-mandatário Barack Obama. Vamos para a próxima notícia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou uma medida provisória, nesta quinta-feira, 18, que dá aos clubes de futebol um maior poder de barganha nas negociações dos direitos de transmissão dos jogos de futebol. A decisão foi celebrada por líderes de diversas equipes do Brasil, que enfrentam uma espécie de monopólio da Rede Globo ao longo das últimas décadas. Rodolfo Landin, presidente do Flamengo, declarou, essa medida não veio para o Flamengo, veio para todos os clubes saírem das mãos da Globo. Guilherme Belintani, presidente do Bahia, disse, eu gostei muito, acho que dá mais competitividade ao produto. No caso, acho que, beneficia o Flamengo, mas pode também beneficiar times menores, que terão um produto mais, redondo, caso se unam. José Carlos Pérez, mandatário do Santos, declarou, sou muito a favor, vai auxiliar os clubes. O Santos vende os direitos de transmissão dos jogos dele, se quiser vender para a Itália, vende. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, afirmou, eu, vejo com bons olhos essa medida e espero que possa se tornar algo definitivo. Os clubes, precisam de um protagonismo maior no futebol e liberdade para negociar seus direitos de transmissão. Enxergo como positivo para a valorização do futebol brasileiro como, produto. Vamos para a próxima notícia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, apontou, dúvidas, nesta quinta-feira, 18, acerca dos dados sobre o número de mortos pelo coronavírus no Brasil. Em live no Facebook, o chefe do Executivo destacou que o Supremo Tribunal Federal, STF, o impediu de agir contra as medidas de isolamento. Deixo bem claro, mais uma vez. O STF decidiu que prefeito e governadores é que deviam conduzir a política de combate ao vírus, eu como presidente da República coube apenas o que mandar dinheiro para estados e municípios. Praticamente quase nada além disso. Bolsonaro ainda lamentou, as vítimas fatais da pandemia, lamentam a quantidade de números que estamos tendo, a questão dos números deixa muita gente em dúvida ainda. Morreu de Covid-19 ou com Covid-19, temos declarações de diretores de hospitais dizendo que 40% do que entrou no óbito, como, Covid-19 não eram de Covid. Isso é muito triste porque os números não traduzem muitas vezes a política que os governadores têm que adotar na ponta da linha. Chegam muitas informações desencontradas.